Fazer um treinão de perna aí, recebendo um convite para testar o C9. Vamos dobrar o bichinho no meio aí, ver o que a gente consegue extrair dele. Fala galera, beleza? Como estão? Bom, hoje aqui estou praticamente inaugurando a casa nova. Convidei aqui Tiago Parra, também personal. Obrigado pelo convite. Um dos melhores de São Paulo. Obrigado, obrigado pelo elogio. Para conhecerem a casa nova e para também ajudar aqui no desenvolvimento desse equipamento. Esse aqui é o C9, que a gente já tem um vídeo dele, mas hoje a gente veio explorar um pouco mais alguns exercícios. Pegar um feedback de profissional aí que atende desde atletas, pessoal de alto nível, em grandes redes de academia, box de crossfit. Então, pegando feedbacks, depoimentos para nos ajudar a melhorar o equipamento e ajudar a transmitir mais exercícios em cima dele. Então Parra, valeu pela visita. Obrigado você aí pela oportunidade. Valeu o convite. Vamos suar um pouco aí. Vamos fazer um treinão de perna aí, recebendo o convite para testar o C9. Vamos dobrar o bichinho no meio aí, ver o que a gente consegue extrair dele. Então é isso aí. A casa nova, meu logo novo ali atrás do canal. Poxa, então daqui para frente vai ser uma base nova de gravações também. Teremos muito mais equipamentos, muito mais novidades. Esse aqui é basicamente a pré-estreia disso tudo. Vamos lá. Bora. E aí? Vamos começar um treininho, né? A gente já fez o trabalho de mobilidade, de estabilidade. Já fizemos toda a perfumaria antes de vocês começarem a gravar. Que todo o estímulo tem a sua importância dentro da sessão de treino. E agora a gente vai para os exercícios principais utilizando a multistação. A estação multifuncional é dessa forma. Uma multifuncional C9. Ela é um rack de agachamento. A gente pode ver, ele tem várias opções. Pulir em cima, pulir embaixo. Também a gente encontra uma lendemar em que dá para fazer grandes exercícios de força e potência. Para mim é novo. Estou muito curioso, de verdade. Muito contente em usar. E vamos ver o potencial da máquina. O que eu consigo extrair dela hoje. Claro que a primeira vez, a primeira tentativa, a gente nunca consegue tirar 100% do produto. Mas hoje a gente vai brincar aí um pouquinho. A gente vai começar a dar ênfase em alguns exercícios de cadeia posterior. Eu vou ver como é que é esse ajuste dele. Essa instabilidade já natural do equipamento. Para ver o que eu consigo ter de benefício e de transferência para as modalidades que eu gosto de participar. Então, bora lá, Dani? Bora lá. Vou começar eu. Falei para a gente explorar mais os recursos que são diferentes dos outros. Porque algumas coisas de cabo, esse equipamento faz igual às vezes um crossover. Só que ele tem os diferenciais, que é o Smith 3D. A abertura maior dele aqui, que tem 1,40m. Eu já percebi isso. Já me sinto até um pouco mais confortável em entrar em uma gaiola um pouco maior. Não tão muito estreita. Já me dá um pouco mais liberdade de movimento. Então, vamos lá. Começamos por onde? Bom, vou começar por um exercício de cadeia posterior, tá? O stiff. Vamos ver esse jogo de instabilidade dele. A gente consegue fazer a execução do exercício, tanto para os dois lados, mas em caráter da filmagem, vamos fazer de frente para a câmera, tá? Então, vamos começar com os pés paralelos na linha do quadril, de uma forma que for confortável para a gente. A gente vai usar a pegadinha cheia, tá? Não pegadinha falsa, nem morta. Põe o dedão na barra. Começa o movimento pelo quadril, mantém a postura do tronco e volta. A cervical, ela acompanha o desenvolvimento. A gente vai fazer um trabalho piramidal hoje, uma pirâmide onde a gente vai crescer o peso e diminuir o volume de repetições. Então, a gente vai começar com um voluminho médio de 12 repetições aí. A máquina, ela já, de primeiro momento, eu já senti uma instabilidade no desenvolvimento do movimento, ao ponto de eu ter que prestar um pouco mais atenção em alguns músculos, principalmente de estabilização, por ela ter esse jogo, essa instabilidade. Eu tive que me concentrar bastante para executar o movimento. Então, ela já aumenta um pouquinho o desafio do exercício, ela já gera uma dificuldade maior. Agora, dá as dicas de segurança básicas, consulte o seu professor, tenha um personal para te orientarem. Estou com um aqui dos bons. Eu comecei agora, há pouco tempo na área. É, com um pouquinho mais de peso, eu senti um pouco mais de referência, senti até um pouco mais de controle, ela fica um pouco menos instável, né? Concordo, isso aí é uma percepção aí de, minha no começo também, sem tanta carga, ele fica mais instável. Colocando um pouco de carga, realmente ele... Ele fica com um pouco mais de controle, mas com muita dificuldade de manter a barra estável. Então, mas isso é bom assim, para uma consciência corporal, eu tenho que concentrar mais no movimento. Ou seja, eu vou usar menos carga. Exato, exato. Mesmo carga externa. Quando a gente fala carga aqui, turma, a gente associa peso externo, a load, tá? A não carga de treino, que aí envolve outras variáveis. Isso. Não deixa o joelho entrar, joelhos afora. Boa. Queixa um pouquinho para baixo. Isso. Finaliza mais o movimento. Caixa mais o glúteo no final dele. Boa. Por eu ter desequilíbrio e assimetrias, eu vi que eu comecei a querer rodar, até eu ter batido na gaiola. Pô, mas é uma perturbação. A cada repetição, ela está gerando uma adaptação diferente para o meu corpo. Alguma parte articular, eu tenho que fazer encaixe e ajuste. Senão, eu perco completamente o controle do movimento. Isso aqui, em um período de base, de formação, é muito importante. É interessante. Você desenvolver uma consciência de exercício na execução do movimento, né? Uma coisa é a cadeia livre, né? A barra, sem. Outra coisa, ela é guiada. E se você não trabalha certo no túnel do movimento, no ângulo, fica difícil. Ó, você vê que é engraçado? Como eu tenho uma cirurgia de coluna, eu sou rodado por um lado, automaticamente o desequilíbrio eu já rodo. Automaticamente eu já tenho que pum, opa. Se não, cara, a própria barra vai me fazer mal. Porque, meu, se eu tivesse numa barra normal, ó, eu ia estar aqui, ó. Nesse lado. A barra, ela já me obriga a ficar aqui. Engraçado isso, né? Então, por que eu vou dar uma percepção? Porque ela joga pra um lado ou pro outro. É, mas se você tem desequilíbrio, você tem que, opa. É, eu pensei, pô, se é bom ou se é ruim, talvez seja bom se você... Na base é muito bom na formação, mas muito bom na execução do exercício. Não vejo dificuldade nenhuma. Até pra pôr mais velocidade na execução. Se precisar. É. É, depois se abaixa, você consegue, inclusive, fazer um LPO. Não, ela dá pra fazer. É que depois sempre que a gente tira a cara. Esse negócio de ginástica cansa, né? A gente iniciou o treino partindo de dois exercícios do solo. Agora a gente vai mudar um pouquinho a ação da gravidade. A gente vai começar com a barra já em movimento nas costas. E a gente vai agachar, tá? Agachamento é um exercício onde você tem que distribuir o peso de forma simétrica entre quadril, joelho, tornozelo. Só que, cara, a gente precisa de liberdade pra trabalhar com isso. Como isso aqui é uma barra guiada, eu vou ver o quanto de força, o quanto de movimento isso vai me permitir ou não na execução. Tá? É bom, é bom a gente saber. Geralmente a gente precisa de barra solta, porque o corpo, ele sofre adaptações durante a execução do exercício. Vamos ver como eu vou desenvolver isso aqui. Fica aquela curiosidade até pra mim, né? Nunca agachei aqui. Imagine você de casa aí, tá vendo? Já deu seu like, já arrastou pra cima, já se inscreveu no canal. Pega esse dragão dele aqui, a gente vai usar em várias. Ela já gera uma instabilidade já no meu corpo, no meu centro de gravidade, onde eu preciso ficar muito atento antes de executar a execução do exercício. Se eu não estabilizar bastante a minha cintura escapular, a barra vai ficar sambando. Isso é um tipo de coisa que a gente não gosta pra agachar. Então eu vou manter sempre o cotovelo debaixo da barra, as minhas escápulas próximas uma da outra, como se eu quisesse esmagar a minha axila, espremer uma fruta debaixo delas, né? Ruim a analogia, né? Mas fica fácil, né? Tá? Qual fruta? Qual fruta? Isso é uma cereja? Difícil agachar aqui, hein? Uma laranja. Talvez por aquele princípio que a gente falou na execução dos dois outros exercícios. Pouco peso, ela tá mais instável, né? Mais desafiador. Vou ficar puto se eu não conseguir fazer. Olha lá. Talvez uma opção melhor pra executar seja a de frente pra lá. Cabe a ressalva pra gente ver. Faz você sem carga, vê se você é instável pra você também. Eu senti muita instabilidade. Vamos ver com o peso. Espremei a fruta aqui, você põe... Espremei a fruta. Você põe na edição lá. É como se fosse fazer um suco de laranja caxila, né? Você tem que dar um... Isso. Shorts de cotton, melhor amplitude de agachamento. Isso é literatura científica. Nos últimos anos. Tenho mostrado. Tecnologias vestíveis. Kevlar. Boa. Que hora que eu espremei uma fruta aqui? Toda hora, o tempo inteiro. Não tem que ter muita oscilação, né? Última série de agachamento. Já tô apresentando sinais de fadiga. Ah, tá certo. A dificuldade de me estabilizar na máquina tá mais difícil do que a execução do exercício com o peso. Então fica o desafio mais, né? O problema pra mim não tá na execução, não tá na carga, no load. Tá? E me mantém estável na barra guiada. Quase semelhante à execução dos outros dois exercícios. Fica claro pra mim a percepção que no desenvolvimento dos exercícios sem peso algum é instável. Eu tenho que gastar muita energia pra manter a barra alinhada. Conforme você vai aumentando a sobrecarga, você vai aumentando o load, vai ficando mais fácil de você dominar o controle da barra. Mas mesmo assim desafiador. Mesmo assim uma coisa que requer muita atenção minha de contração de abdominal, de musculatura estabilizadora. Mas interessante o desenvolvimento aqui. Bem interessante. É uma coisa de inúmeras possibilidades. Então você consegue aqui trabalhar quase todas as valências. Consegue trabalhar forças, consegue trabalhar potências, consegue trabalhar resistência de força. A gente pode fazer um treininho até mais elaborado, estruturado pra reabilitação. Eu posso usar essa estação pra pegar um paciente pós-operatório e aqui eu não vou ter dificuldade nenhuma. E adversidade nenhuma pra pôr ele de volta às atividades de cotidiano dele. Pô, eu tô muito contente mesmo. Negócio com inúmeras possibilidades. A volta tem que tomar cuidado. Aparentemente o exercício mais difícil que eu fiz até agora. Acho que por estar numa base split, né? Antero-posterior. Mas se você fala mais difícil... Difícil de estabilizar pra mim. É, eu, Thiago. Minha percepção. Esse exercício é um exercício que eu sou fraco. O Daniel já tá fazendo com deslocamento. Também se aplica. Eu fiz estático. Boa. Que isso, hein, papai? Chama no glúteo, hein? Boa. 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 Cara, ela assim, por ser uma barra, mesmo articulada, mesmo ela com esse diferencial, você consegue agachar, supinar, remar, fazer terra, fazer stiff. Grande maioria dos exercícios você faz academia convencional, normal, ela tem de tudo. Ela tem esse desafio da instabilidade. E tem a opção, se você não quiser, de colocar outra barra aqui, né? Interessante, bem interessante. Quer ver dessa opção? Vou pegar a barra só para mostrar. É, e essa aqui trava onde? Trava ela aí, para pôr ela aqui? Não, pode pôr não, porque fica na frente mesmo. Na frente? Ah, pode ser. Tem essa opção também. Você executar tudo o que você fez na barra guiada aqui, né? Você tem duas opções. Muito bem, agora dá um falso no comentário, para mim, dessa abertura aqui, se for, está todo mundo acostumado na 1,10m ou 1,30m? O que isso vai dar de diferença? A grande dificuldade que eu vejo hoje na amplitude de movimento é do espaçamento entre as máquinas, por academia querer compactar bastante coisa, ele ser menor. Você com 1,40m para 1,10m tem muito mais liberdade de movimento, né? Até a execução de exercícios, né? Ricardo, põe 44 libras aí. 1, 2, 3, 4. Isso, 3 plaquinhas. Mais uma? Não, 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 não. Isso aqui mesmo. Não, ali está diferente. A marcação está errada. Está no 3? Tem 3 placas. Aqui, 3? É, isso. Pesado, hein? Está na mesma altura? Está. É, eu tenho mais ângulo para trabalhar, cara. Gostei da execução. Um pouquinho mais amplo. A diferença dele é o torque, acredito que seja angulação, né? Sim. Mas o que isso vai dar de um efeito? Ah, vai gerar um pouco mais de tensão, dependendo da forma como você projetar seu corpo para frente ou não. Mas eu só precisava fazer um estudo biomecânico, né? Pô, cara, eu gostei do espaçamento das polias. Gostei. Ela fica limitada para você fazer bíceps, né? Não é o caso dele, você vai ter que fazer o ino lateral, né? Sim. Tem que jogar para cá, né? É, um crossover convencional, que aí tem 4 metros de largura, entendeu? São 4 metros? 3, 4 metros. Mas, por exemplo, para fazer um crucifixo inverso, é muito melhor 1,40 m do que 1,10 m. 1,10 m eu estaria aqui, estrangulado. Sim. Aqui eu estou um pouquinho com mais liberdade de movimento. Pô, infeliz, não contente em trabalhar em cima, eu venho para cá. E comece a fazer a execução dos exercícios da polia de baixo. Um exercício para peitoral anterior de ombro, fazer uma variação para bíceps, né? Posso fazer um agachamento com um pouquinho mais de tração para as costas. Então, esse aí quase todos fazem. Vou ensinar a agachar, que eu consigo ganhar amplitude de movimento, né? Posso agachar e remar, dependendo de uma altura que eu deixo, deixo ele no 19. Tá em qual aí? 19 aqui? É. Na verdade é no 21. 19 no buraco. No buraco. Boa. Posso fazer os exercícios integrados. Tá ruim? Usa uma polia só. Posso fazer aqui a mesma coisa. Posso baixar ainda mais a polia. Fazer todo tipo de remada. 45, unipodal. Posso integrar exercícios de cadeia inferior e cadeia superior junto. Olha lá, Daniel. A gente vai usar o step, a gente vai usar o cabo de baixo. Você vai fazer um stiff. Remou. Voltou do stiff. Então, aqui, cara, você tem o que você falou. É vir um dia. Sentar. Mas, você vê, isso aí você mostrou aqui quase todas as máquinas parecidas. Quase todas as máquinas atendem. Quando você foi lá, você falou, bom, aqui eu tenho algo diferente. Aqui tem algo diferente. Aqui tem algo diferente. Aqui tem algo diferente total. Se ela fosse um pouco mais perto, que é das máquinas convencionais, tem muito aquelas coisas que os gringos fazem, né? Não, pode deixar isso embaixo. Que eles fazem aquele... A ucróia, né? É, bíceps e tríceps de um. Se ele fosse mais, tipo, talvez eu consiga usar aqui, ó. Quer ver? Essa em cima. E essa embaixo. Os gringos adoram esses exercícios cruzados, entendeu? Pô, dá pra fazer, cara. Tríceps, no mais fechado. Cruz fixo inverso, pull down, vira. Tríceps, tríceps. Pô, essa aqui, cara... E outra, se você der ela meio baixa aqui, por exemplo, vai fazer um tríceps aqui, talvez eu tô sem corda aqui, né? Talvez falte, a ideia é que você tem um ângulo um pouco mais alto, entendeu? Tá, nós vai pra lá. As opções... Eu chegando na academia hoje, eu, Thiago, né? Com a minha bagagem, com a minha propriedade no esporte, eu ia falar assim, mas que filha da puta colocou uma merda dessa no Smith? Você vê como é o preconceito? Eu ia falar isso. Sem pôr a barra pra agachar. Eu ia falar, nossa, sai dessa bosta. Vai se machucar. Eu ia falar pro meu atleta isso. Sem ter vivenciado, entendeu? Porque esse jogo aqui que é foda, né? Quando a gente fala de força, a gente fala de estabilidade. A gente não fala de instabilidade. A coordenação, o equilíbrio é uma variável da força. Então, é importante você gerar força em superfícies estáveis, né? Chão. Não com esse deslocamento. Não, tudo bem no agachamento. De repente, pôs o supino. Não, é bom, cara. Eu uso, eu usaria. Hoje, fazendo os exercícios aqui, depois faria pra caralho. Pô, tô naquele período que eu não quero pôr tanto peso. Eu quero fazer um exercício com o meu aluno. Eu quero gerar outra variável. Eu quero colocar outro desafio ali sem ser o da carga. Você vai pra cá. Fala, ó, Luiz. Agora você vai ter que segurar aí, cara. Segura aí. A gente tem domínio, né? Pra gente é fácil. Não, tem isso. Depende também do... Exato. Você tem uma consciência corporal. Eu falo pro pessoal, tem que ter um nível de consciência corporal mais avançado. Quanto pesa ele, ele total? Quanto, 80... Não lembro no catálogo, mas acho que é uns 250 quilos, eu acho. Não é pra pôr em qualquer lugar, né? Não é pra pôr em qualquer casa, né? Qualquer P. 80, 180, acho uns 250 quilos. Ah, não, mas cabe qualquer casa, apartamento. Casa P, dá pra pôr. Apartamento cabe também, dá. Mesmo com o peso, porque anualmente os apartamentos acho que é 500 quilos por metro quadrado, 400. Aqui você tá dividindo em mais espaço. Então você pode ter tranquilamente um jogo de LPO num apartamento, numa boa. Pode, então acho que pode, né? Mas pô, o problema do apartamento é que assim, a vibração dele, quando você apoia no chão, se você solta um pouquinho, ele vibra mais. Se tá aqui, eu tenho um contrapiso embaixo. Beleza. Então vibra. Puta, se tivesse no andar de cima, vibra tudo. Entendi. Entendeu? Aí a vibração que ela transfere. Acho que por isso que a síndica pediu pra eu parar. Pôr, como é? Acabar de LPO no apartamento. O cara mandou uma barra pra mim e um peso. Ele mandou. Ele falou, treina. Falei, bom? No apartamento. Uma barra de LPO dessa, casalinha? Mas é só encostar que o cara de baixo já percebe. Mas é igual o andar de cima quando o cara passa de... Na bolinha do dog, pinga. Exato. Ah, cara, eu assim, eu queria falar com você pra gente vir um dia e fazer isso que ele falou, cara. O que vai fazer pra peito hoje? Pum! Vai fazer pra peito na barra 3D, vai fazer pra peito nas polias, nas polias de trás. Além de mining também. Bom, galera, pô, a gente terminou aqui, encerrou. Deu, pô, uma hora e meia aí, mais que uma hora treinando de resenha, bate-papo. Pô, gostei muito. Me senti todo o tempo desafiado pela máquina, por esse jogo, por ela ser em 3D, ela ser instável. Em primeiro momento, vou te falar que até dividi com o Daniel o preconceito que eu tenho com esse tipo de coisa, de máquina, de tirar a sua liberdade de movimento. Mas isso me superou um pouco as expectativas. Uma coisa que não foi banal, foi me gerou um desafio mesmo. Me gerou eu ter prestado muita atenção na execução dos movimentos. Então, é uma máquina que, assim, ela me deixa com vontade de vir mais vezes aqui e desenvolver mais coisas pra ver o que eu consigo extrair dela pro meu dia-a-dia. Pô, muito obrigado. Ele vai vir mais porque ele gostou do açaí que eu levei ele pra almoçar. Isso é verdade. Eu paguei o almoço, fica bem claro, viu? Não, mas a ideia era essa, pô, vivenciar. A gente tá explorando o equipamento mais novo na nossa linha, desenvolvemos. Já estamos com algumas melhorias nele e a ideia é trazer alguns profissionais da área. Realmente, o Parra atende alguns atletas, alto nível. Então, alguns movimentos aqui realmente fazem sentido com os atletas de natação. Outros, realmente, a gente debateu pra ver se tá em sentido, se vale manter ou se a gente pode melhorar o equipamento. Mas a ideia é essa, trazer soluções. Esse aqui é bem completo. Sim, problema todo mundo tem, né? Vamos trazer solução. Esse aqui resolveria pra um aluno seu em casa, só um desse e te dar uma variedade muito grande. Eu tenho opções de trabalhar ele 3D, tridimensional ou não. Aí vai do momento que você tá no calendário, na sua programação, né? Não vamos falar periodização, porque periodização na nossa área é uma coisa muito polêmica e complexa. Então, no nosso planejamento, na forma como a gente vai estruturar todos os exercícios que eu executei aqui, que eu desenvolvi aqui, eu conseguiria tranquilamente colocar qualquer cliente meu de personal pra executar. Então é isso aí, entendeu? Compacto, faz muita coisa, centenas de exercícios. Bom, bonito. Estamos explorando. Bonito, bom. Né? Só falta ser barato. É barato também. É saúde, é investimento. Mas é isso aí. Pô, valeu, parra. Valeu, obrigado aí, meu. Valeu. Você gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Vai lá no canal, se inscreve, like, arrasta pra cima e é tudo nosso. E bora. E bora. Valeu. É o próximo. Gostei, cara. Eu quero vir treinar costas aqui um dia. Não, então pode. Quando você tiver agenda. Não, eu já devo... Tem que agendar hoje, né? Tem que agendar hoje. Tem que agendar hoje, né? Não é, cara. Calendário. Mulherada não...